Eric, insuficiência alvariana prematura é uma das causas conhecidas de amenorreia secundária. Isso. Mas eu sei que já na conceituação dessa doença, dessa condição, a gente tem um pouquinho de controvérsia, um pouquinho de variabilidade entre as referências. Como é que a gente pode definir de fato o que seria insuficiência alvariana prematura? E uma dúvida, é equivalente a falar em falência alvariana prematura, não é FOP, como a gente falava anteriormente? É, na verdade é a mesma coisa, só que mudou o nome para insuficiência. Até porque, o que isso quer dizer? Os folículos, eles da mulher vão sendo perdidos ao longo de toda a vida, quando entra em falência aquela fase da menopausa fisiológica que ocorre ali em torno dos 50 anos. Às vezes algumas mulheres têm alguma condição genética, iatrogênica, alguma doença, que acelera a perda desses folículos. E aí, essa aceleração da perda pode fazer com que ela entre, entre aspas, em falência mais cedo. Conceitualmente, insuficiência alvariana prematura seria quando ela entra com essa, entre aspas, falência antes dos 40 anos de idade. Por que eu estou dizendo entre aspas falência? Porque, na verdade, não é uma falência completa. É realmente uma insuficiência. Ela já tem bem menos folículo, e por ter bem menos folículo, ela já pode ali entrar em amenorréia secundária. Mas ainda não é a falência 100%, como a gente vê na menopausa fisiológica, até porque essa mulher que faz entre amenorréia, ela pode voltar a menstruar ainda. Certo. Não é raro que ela, depois de um tempo que você deu o diagnóstico, ainda no começo, antes de começar o tratamento, a reposição, ela volta a menstruar. Certo. Pode acontecer. A gente vai falar mais sobre isso, mas eu imagino que se ela pode voltar a menstruar ainda, obviamente ela pode engravidar. Pode. A gente vai falar disso, né? Pode. Porque não é uma falência. Porque quando é falência, acabou, morreu, foi. Aqui é uma insuficiência. Daí mudou o nome e ficou esse nome mais adequado, a insuficiência alvariana prematura. Do mesmo jeito, também, o nome não é a menopausa precoce. Até pra paciente a gente fala, é uma menopausa precoce. Mas, assim, quando a gente fala menopausa precoce, fica parecendo que é exatamente igual ao período da menopausa fisiológica. E não é exatamente igual. Tem suas diferenças. E, conceitualmente, essa insuficiência alvariana prematura, ela ocorre antes dos 40 anos de idade. Certo. Então, tem que ser uma mulher nessa faixa etária, que entre a menorreia, e aí o sinal laboratorial vai ser o aumento do FSH. É uma mulher que vai ter um hipogonadismo hipergonotrófico. Se você tem uma mulher com a menorreia secundária, você dosa o FSH e esse FSH estiver alto, daí você está adiante da insuficiência alvariana prematura, aí é que entra as controvérsias em relação ao ponto e corte desse FSH. Certo. Que ninguém se entende direito. Mas é isso. É um hipogonadismo hipergonotrófico numa mulher com a menorreia secundária. Antes dos 40 anos de idade. Certo. Vamos imaginar uma situação pra que a gente possa conduzir a discussão. Cecília, 34 anos. Cecília tem diagnóstico de hipotireoidismo por tireoide de Hashimoto. Vem pra consulta, tá com TSH direitinho na meta, com a sua levotiroxina, mas refere à ausência de fluxo menstrual há seis meses. E ela não tá grávida. Já fez vários betas nesse período. Em fogazzo. Então, agora que você mencionou, ela relata que às vezes sim, o tempo tá um pouco quente, mas ela percebe que sente mais calor que as colegas de trabalho, mesmo com o ar-condicionado ligado, às vezes com um pouco de sudorese. Certo. E menstruação ausente há seis meses. Na investigação ali de a menorreia secundária, obviamente vai entrar um FSH. Isso. Aí vem a pergunta, Eric, qual é o ponto de corte do FSH? Quantas medidas eu preciso pra dizer que essa paciente está com insuficiência avariando prematuro? É, então, esse ponto de corte vai variar de acordo com a diretriz, com a sociedade. Alguns colocam 25, outros colocam 30, eu já vi até 40. Enfim, mas ele tem um mínimo de 25, eu costumo dizer isso. Ele tem um mínimo de 25. Então, se você já tem ali um FSH que passou de 25, né? E aí, óbvio, você repete esse FSH pelo menos quatro semanas depois, confirmou que esse FSH tá alto. A mulher e a menorreia, principalmente se tiver sintomas vasomotores, né? Isso indica que realmente é um hipoestrogenismo e a causa é um hipogonadismo hipergonadotrópico. Então, a gente pode usar aí esse ponto de corte, eu gosto desse ponto de corte de 25, particularmente, né? Eu acho que eu não me lembro de ter visto alguma sociedade que indica um ponto de corte menor do que esse. Então, pelo menos, um FSH acima de 25, né? Lembrando que tem que repetir, tem que confirmar pelo menos um mês depois, um mês aí de diferença, confirmou é insuficiência ovariana prematura. Você não falou em dosar estradiol, por exemplo? Não, não existe essa necessidade. Primeiro, pro estradiol não é um exame muito... Hoje em dia, ela até é melhor, né? Porque consegue ter um limite de detecção melhor quando ele tá muito baixo, né? Mas ele é um exame que é falho, porque ele pode até estar normal nessa fase. Não necessariamente ele vai estar baixo, certo? O que realmente vai indicar a falência é o aumento do FSH. Quando a paciente entra em insuficiência, entra em falência ovariana, quem cai primeiro antes, mesmo até do estradiol cair, é a inibina B. E a inibina B é o principal hormônio ovariano que faz feedback negativo sobre a hipófise, certo? Então, o FSH aumenta antes de você ter uma queda de estradiol. Então, você dosar o estradiol, ele pode estar até normal, né? Não necessariamente ele vai estar baixo. Então, e vamos economizar exame, né? O FSH não, o FSH realmente é o exame aí diagnóstico pra paciente. Muito bem. Então, nossa paciente fez o FSH e o FSH de 40. Então, fecha... É, e repetiu, né? Depois disso. Repetiu, mesmo. Claro que, ó, vamos lá pra prática. Né? Uma mulher já sente sintoma, vaza o motor, ela não tá menstruando. Né? O FSH muito alto, dificilmente não vai confirmar. Né? Acho que você já pode conversar com ela sobre o provável diagnóstico, deixa repetido o FSH depois, essa parte mais protocolar, né? Mas é uma paciente que provavelmente é realmente insuficiência vaiana prematura, né? Não tem pra onde correr.